Quando eu vi que você comentava, eu falava que massa, porque deve chover de gente depois te esculhambando dos dois lados também, porque você comentou, não sei, e é difícil. Já teve gente, para vocês terem noção, como isso tudo é estranho o que a gente está vivendo, já teve secretário do município sondando gente que me conhece para saber se sou contratado do governo do Estado, quanto ganharia para falar mal de uma coisa que é tão óbvia. Para todo mundo. Mas que, tipo assim, eu disse uma coisa outro dia no meu Instagram e que ratifico aqui no programa, porque vai ficar gravado, eu não aceito nenhuma contratação de prefeitura, governo do Estado, nem governo federal. Dinheiro público não é para isso, não é para pagar influência, gerador de conteúdo, na minha opinião. Porque, no caso de vocês, não, é um programa. No meu caso, sou eu, pessoa física. Eu coloco a cara na tela, porque amanhã você pode não ser apresentadora, você pode ir para Globo, enfim. Eu não, eu sou Pedro Valente. Eu sou Pedro Valente, então eu não vou associar meu nome a nenhuma administração pública. Porque, agora, se aparecer assim, Pedro, você pode dar uma força em uma campanha de utilidade pública, de vacinação infantil, porque não está tendo adesão. Eu vou de graça. Eu vou de graça. O seu público, está faltando o pessoal que normalmente te assiste, do seu público, perfil. E aí, vamos fazer isso? Exatamente. Até porque, não só porque eu não acredito que isso seja dinheiro público para pagar a influência, mas também eu quero a minha liberdade de falar aqui com vocês o que eu estou falando, entendeu? Porque, depois que você assina um contrato, mais chato você chegar aqui e vir falar mal da prefeitura, se é contratada a prefeitura. Então, eu prefiro a minha independência e de poder falar, contribuir para coisas que eu acredito que sejam salutares para o futuro.